Música Salve, salve caralho centrado aqui, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas Resenhas de lançamentos, esses que vocês podem achar no site da loja Liga HQ, parceira do canal Que estará com o link da loja aqui na descrição desse vídeo Vamos falar do primeiro deles, Mortal Kombat X Uma publicação da editora Panini em capa cartonada, não é papel jornal, ok? Essa publicação aqui é baseada no game do Mortal Kombat X Mortal Kombat X, volume 1, Laços de Sangue, compila as 4 primeiras edições dessa série 128 páginas ao preço de R$19,90 Escrita por Shao Kiltelsen e desenhos do Dexter Soy Vamos lá galera, vamos falar primeiro, antes de entrar no mérito dessa publicação, da sinopse dela Até porque é um pouco complicada Vamos falar do editorial aqui Olha só, a Panini comeu bola imensa Porque ela não coloca nada referente a essa série Ela simplesmente publicou e aí você vira a página e você já cai na história Eu fiquei totalmente perdido, eu não entendi nada do que estava rolando aqui Eu não sou um aficionado por games do Mortal Kombat, apesar de gostar do game Mas eu acredito que somente um cara que acompanhou as várias versões Que está jogando Mortal Kombat X ou Mortal Kombat X, enfim Que vai que realmente entendeu o que está se passando Eu consegui reconhecer os personagens Ô Scorpions, ô Raiden, ô Sônia Mas por que esses caras estão aqui, o que eles estão fazendo nessa história Eu não fazia ideia Então a Panini pecou muito nessa parte de não fazer um apanhado aqui da história do Mortal Kombat Dizer de que ponto que essa história está começando Você fica literalmente perdido Inclusive com os personagens novos que são apresentados Então às vezes a editora fala Porra galera, a gente lançou o Mortal Kombat X do jeito que vocês pediram Mas não vendeu, pô, mas não vendeu Porque o cara vai comprar essa edição 1 E vai ficar sem entender ela Vai falar, por que eu vou comprar 2 Porque o pessoal vai comprar uma série que eu não estou entendendo Então faltou um capricho editorial da Panini Em colocar os personagens que estarão nesse encadernado Apresentar o que ocorreu anteriormente Porque senão vocês vão ficar literalmente perdidos E a trama aqui vai ser focada Obviamente no Raiden, né Que seria o Deus ali E sobre umas lâminas São lâminas do sangue Lâminas imbuídas com a magia do sangue do ser único As adagas Kamidogu E essas adagas, elas estão corrompidas E tem gente querendo usar essas adagas Para proteger o seu mundo, o seu universo São vários mundos, né Entrando em conflito Seriam, tipo, universos, né Se degladiando E outros querem, na verdade, usar as adagas Para se beneficiar, né Para uso próprio Porque é uma adaga muito poderosa A adaga mística Mas a história Você fala Beleza, eu li essa sinopse aqui Eu estou falando o que eu li na sinopse Para vocês Porque na história Eu não consigo entender muito bem O que está acontecendo É o mentor enfrentando O seu aprendiz Umas conspirações Personagens que eu nunca ouvi falar Eu diria Mas para não dizer que também Tudo é ruim nessa edição aqui Eu diria que A parte de ação e violência Ela é realmente extrema, galera É assim, um quadril Bem sanguinolento, sabe Você vê sangue Parece que voando pelas páginas E o desenhista Ele teve umas grandes Teve grandes sacadas aqui Vou mostrar um pouquinho primeiro Das cenas de morte A arte é ok, tá Mas o desenhista Teve boas sacadas Com relação A desenhar Quando ele faz Às vezes o pessoal O personagem levando uma porrada Assim que Vai machucar muito Então ele desenha Um crânio, né E o crânio se despedaçando Vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui o que eu tô falando Ó o Goro Quando ele leva a pancada ali Com aquele martelo Olha só Aparece como se fosse um raio-x Aparece o crânio dele Sendo arrebentado E é uma HQ Consideravelmente violenta Sabe Mas em termos de história Eu fiquei perdido Sinceramente Não sei como posso avaliar Uma coisa que eu não entendi Tá pior Que as HQs LSD do Morrison Sabe Esse tipo Crise final Eu sinceramente Eu dou uma nota Seis pra esse material Ele vai ficar bem no limite Porque Como ela é voltada pro jogo Não é exatamente uma cómics Ela tem o lado game E Pelas cenas de ação De violência Eu achei bem legal Literalmente bem legal Eu acho que ela merece Uma nota seis Mas Eu acho que a Panini Que tem que rever O posicionamento editorial Na hora de apresentar a obra Porque senão o leitor Não vai querer acompanhar ela Porque simplesmente não entendeu O próximo material galera É pra maiores de 18 anos Até não entendi Não ter um desaconselhado Pra maiores de 18 anos Nessa Do Mortal Kombat Porque a violência ali é brutal Esse aqui é um quadrinho Um mangá erótico Um hentai Uma publicação Da Astral Comics Então se você tem menos de 18 anos Fecha esse vídeo E volta outra hora aí Uma publicação Do Canojo Nohada A Astral Comics Vem lançando esses hentais E são muito legais Assim Não tem nada De inovador Meu Deus do céu Mas são histórias legais E que cumprem o papel Que se propõe Que na verdade É deixar o leitor Mais feliz ali O leitor solitário E tal Não, não só isso São histórias bem contadas Elas não são Tramas diretas Ela tem um contexto Onde os personagens Se envolvem e tal Mas obviamente Ele é um quadrinho erótico Na verdade Um quadrinho pornográfico Desculpa Não é quadrinho erótico Não, é quadrinho pornográfico Erótico Eu considero Um quadrinho mais sensual Um quadrinho mais leve Então aqui a gente Literalmente Terá várias cenas Assim Explícitas Apesar da Dos japoneses Colocar alguns borrões Em determinadas cenas Você obviamente Não é idiota E você sabe O que está acontecendo Bom galera Essa publicação aqui Ela custa R$14,90 Ela segue já A linha De outros materiais Publicados Pela editora Astral Comics Eu vou deixar o link Da Astral Comics Também ali da loja Para vocês Então fica a dica Desse material Que nota que eu dou Para ele Eu dou uma nota 8 Porque ele simplesmente Cumpre ao papel Que se propõe Um material bacana Para quem curte Entai Galera É isso daí Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Curtam, compartilhem E deixem seu comentário Um abraço para todos E até a próxima Test your might Test your might Test your might PUROSO 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 Obrigado.